Fala galera, beleza? Eu sou o EduGame86 e galera, eu queria me desculpar com vocês porque eu tinha prometido um sorteio quando o canal completasse um ano de idade, um ano de canal, eu ia sortear umas camisetas mas como veio esse evento, essa bagunça toda da E3, a gente acabou não conseguindo dar foco a esse sorteio a gente deu foco a E3, fizemos uns dois vídeos, umas conferências também da E3 quem não assistiu vai estar aqui em cima no vídeo e galera, sem mais delongas, eu quero fazer o sorteio agora o seguinte, eu não fiz live do sorteio pelo fato do seguinte primeiro que, pra deixar esse registrado, esse sorteio vai estar valendo a meio dia até a noite, entendeu? até mais ou menos umas 10 da noite, ou 10 da noite, por aí e o ganhador desse sorteio, ele tem que entrar em contato com a gente a gente vai deixar o nosso Facebook, ou deixar, tem o nosso canal também lá que é o ganhador, do minutinho então, o ganhador também pode comentar lá no próprio vídeo eu ganhei, a gente entra em contato com o ganhador caso não ache a gente mas tem Facebook, tem página, tem o WhatsApp, então vai ser fácil de achar a gente vamos lá então, galera e... ah, antes de uma coisa lembrar, de falar uma coisa que essa semana, foi uma semana meio turbinada também só voltando a falar disso que a gente teve E3, teve o Spider-Man da Sony e ontem que eu vim assistindo a Mulher Maravilha nos cinemas e eu vou começar a fazer uns vlogs vou elaborar uns vlogs pra conversar mais com vocês tipo, interagir mais sair um pouco do... não sair, mas continuar com o gameplay mas também encaixar na nossa programação uns vlogs então, galera, mandem... mandem ideias uma das ideias que a gente já vai começar a falar sobre super-heróis como teve Spider-Man, eu assisti Mulher Maravilha eu vou falar o que eu acho dos super-heróis qual super-herói que eu gosto das roupas, dos cosplays a gente já vai ter um papo legal e vai ser uma interação com o vídeo vídeo e vai ter um vídeozinho e um trailer e por aí vai a gente vai montar mais edições legais então, se você tiver alguma ideia manda pra gente aí também, beleza? então vamos lá sem mais delongas vamos pegar o nosso vídeo aqui, né? vamos pegar o nosso vídeo aqui, ó sorteio de um ano nova era e vamos dar um CTRL-C e vamos jogar nesse site aqui que esse site é onde a gente faz o nosso sorteio, galera e ele vai procurar, vai carregar aqui o nosso sorteio beleza, ó a partir do momento que a gente clicar aqui vai mostrar o ganhador então vamos lá Randall Win ele vai procurar o ganhador é Douglas Grandini um comentário então Douglas, tá aqui, ó Douglas Grandini vamos entrar no canal dele aqui, ó não tem nada não tem nada só tem uma conta só no tem as inscrições deles aqui, ó tá, gente, aqui então não tem nada pra mandar mensagem mas tá aqui, ó Douglas, você ganhou a camiseta se você não for de São Paulo você vai ter que passar os seus dados pra gente enviar a camiseta via é, sedex sedex, frete, pac se você for de São Paulo capital eu posso até tentar levar pra você a camiseta dependendo de onde for se for mais interior a gente manda via correio mas Douglas parabéns aí muito obrigado por ter comentado no meu canal espero que tanto eles quanto outros eu possa agradar com conteúdos de gameplay de vlogs notícias que às vezes a gente dá algumas notícias algumas notícias com vlog alguns vlogs outros só notícia eu espero que eu posso agradar a todo mundo aqui no canal e como vocês podem ver meu sorteio não é fake né então só demorei um pouco por causa dessa turbinada de coisas que teve essa semana mas é isso aí Douglas parabéns entre em contato com a gente a gente vai postar o vídeo amanhã no canal no caso seria hoje eu tô gravando ontem esse vídeo já foi gravado ontem que seria hoje vai ser plantado amanhã que seria hoje uma coisa meio louca né mas beleza então é isso aí galera se vocês gostaram desse sorteio deixa um like compartilhem comentem comentem com com vlogs que vocês querem ver aqui falam uns temas do botão de batom chocolate qualquer tema qualquer tema a gente tem que elaborar alguma coisa da hora a gente tem que criar alguma coisa da hora a gente vai fazer uns vlogs aí beleza porque eu quero uns desafios desses preciso de uns desafios desses pra dar um up e sair da mesmice do canal então se você é novo no canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho que é muito importante e eu sou eu do Gamer86 e galera não esqueça também de compartilhar todo mundo inscrito ou novo não esqueça de compartilhar o canal que a gente precisa muita ajuda de vocês e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais que tá aqui embaixo Twitter, Instagram, Facebook beleza valeu falou fui